Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Muito bom dia, muito boa sexta-feira Vamos falar do Campuzano, esse jogador aí que tá criando uma certa ansiedade na torcida do Atlético Vem, não vem, o Atlético vai conseguir convencer o Boca, o Boca quer dinheiro O Atlético quer pagar esse dinheiro, 17h24 do dia 26 de 8 de 2021 Ainda não tem nenhum tipo de acerto, as duas partes ainda conversam muito A gente tem que entender que a gente tá indo buscar um jogador relevante, de um clube mais relevante ainda Então a gente não tá numa negociação simples, essas negociações realmente demoram O Atlético tá muito focado em trazer o jogador, sabe? Então, muita calma nessa hora, a gente vai recebendo algumas informações da Argentina A imprensa argentina também vai guiando a gente pra gente entender em que pé está essa negociação A gente vai buscando informações também Mas muita gente vem me perguntando e eu resolvi responder nesse vídeo Será que vale a pena realmente todo esse esforço, todo esse investimento pelo Campuzano? Um cabeça de área, um camisa 5 O Atlético, naturalmente, tem outras prioridades aí no elenco Cara, vamos pensar aqui Eu acho que tem vários pontos pra gente levar em consideração Pra gente falar se é bom, se não é bom, se é mais ou menos Se vale a pena, se não vale a pena O primeiro de tudo é entender O Atlético hoje tem um camisa 5 de respeito? Olha, as opções pra camisa 5 O Lopatrico improvisado, o Façom improvisado O Richard, que eu acho que é o único camisa 5, né? O único cabeça de área característica do elenco O Eric pode fazer aquela função Cetadino pode fazer aquela função Mas se você falar Hoje o Atlético não tem um cara que banque assim Hoje o Atlético não tem um cara 100% titular ali Sabe? Então eu acho que já dá uma brecha O Atlético que vem buscando qualificar o seu elenco Com as chegadas de Teranj, de Pedro Rocha, de Babi Trazer o Campuzano seria qualificar essa cabeça de área Ainda levando em consideração o que o Richard vem desempenhando Não acho que o Atlético venha sendo presenteado pelo ano ruim do Richard Não, acho que o Atlético vem constatando talvez o melhor ano da carreira do Richard Vem sendo importante em vários momentos, sabe? Vem crescendo em questões ofensivas, em questões defensivas Eu acho que é um jogador em evolução Mas a gente sabe toda a situação do Richard com o Corinthians Não é uma permanência fácil Não é uma permanência que o Atlético vai buscar Sabe? Então o Atlético está tentando qualificar Reforçar a sua cabeça de área Levando em consideração que o Atlético Ele tem alguns problemas ao longo da temporada Muito ligados à cabeça de área Saída de bola Proteção à área Sabe? Será que o Campuzano vai ser esse cara para qualificar a saída de bola? O que eu percebi do jogador Acho que tem uma saída de bola ok Nada demais Acho que tem o movimento corporal para receber e avançar melhor Tem uma boa chegada, sabe? Não é só um cabeça de área cru Naqueles jogadores tradicionais Douglas Silva Que os mais experientes vão lembrar que é aquele cabeça de área Que só é cabeça de área Tem boa chegada, tem boa finalização Sabe? Então espero que o Atlético não tenha esses problemas Mas a proteção de área é um jogador que dá muita segurança Pela sua vontade Eu não gosto de falar essa palavra Mas eu acho que não tem muito para a gente onde fugir, cara É um cara que entra em cada dividida assim Como se fosse um prato de comida Entra em cada dividida como se fosse a vida dele, sabe? Eu acho que a gente tem poucos jogadores no Brasil com essa característica Mas vendo os lances do Campuzano Eu lembrei muito do Guinazur Na época de Internacional Sendo esse cara de De porra, perseguições Sendo esse cara de De ir atrás do cara que está com a bola E recuperar a bola, sabe? Todas as divididas Ele bota um pé firme Pelo menos ele dá trabalho Para o cara que ele está marcando passar Então vejo Vejo um Campuzano como um cara que pode Nos proteger E eu acho que esse é um cenário interessante Para a gente perceber também Existe um encaixe O estilo de jogo do Atlético combina com a entrada do Campuzano Eu confesso que eu gostaria de ver um meio campo de mais mobilidade Eu já falo para vocês há algum tempo Meu meio campo ideal Se eu pudesse ser o Antônio Oliveira Qual meio campo eu escalaria? É Eric Christian da Viterange Mas ter o Campuzano Por exemplo, pode abrir uma brecha Para os avanços do Christian Você ter o Christian mais perto do Terange Você ter mais segurança com os avanços dos laterais Ele é muito utilizado no Boca Para esse momento de laterais bem ofensivos E ele faz essa cobertura a todo momento Boa leitura de espaço É um cara que em vários momentos recua Para fazer esse terceiro zagueiro Então eu acho que Beleza, não é o que eu faria Mas eu acho que também seria de bom grado Você ter um jogador assim Com essas características É o que eu falo para vocês Um time bom é um time que carrega Mais características possíveis de bons jogadores E hoje acho que o Atlético tem o Richard Não considero o Richard um bom jogador Acho que é um jogador ali na média E se a gente tiver um bom volante Como é o Campuzano Eu acho que a gente ganha bastante Acho que a gente ganha bastante Como eu falei Qualifica a posição Qualifica o setor Dá mais uma opção para o Antônio Oliveira Espero que o Antônio fique Eu acho que nesse processo do Atlético Opa Eu acho que nesse processo do Atlético Levar gol todo jogo Tem um pouquinho de responsabilidade também Do Richard, sabe? Acho que o Richard não protege tão bem a área Mas agora vou falar também Do recado que se dá Tirar um jogador do Boca Juniors, né? O Atlético que tira um destaque do Penharon Nessa temporada Agora pensa em tirar um destaque do Boca E eu fico pensando assim É um Atlético que cada vez mais Se impõe no mercado internacional Porque a gente sabe que o Atlético Está crescendo em campo internacionalmente Isso não é segredo Para absolutamente ninguém Absolutamente ninguém, sabe? O Atlético é um time que cada vez Se impõe mais nas competições internacionais Está novamente numa semifinal De Copa Sul-Americana Então é natural que a gente tenha O Campuzano Como mais um recado para o mercado Falando Eu vou me pôr assim como ter antes E é interessante, cara Porque o Atlético vem chegando cada vez mais Nessas competições internacionais E você ter um time internacional é importante Você ter um time que fale várias línguas É realmente importante, sabe? Você já pensou nisso? Seria, por exemplo Vou pensar aqui Santos, Marcinho, Thiago, Fasson, Abner, Campuzano, Christian, Terans Aí Pedro Rocha, por sei lá Jader e Babi Para a temporada que vem Você tem uma série de jovens Mas você tem jogadores Que, por exemplo, indo jogar uma partida Contra o Barcelona de Guayaquil no Equador O juiz começou a prejudicar a gente Cara, é todo mundo em cima do juiz É Campuzano em cima do juiz É Terans em cima do juiz Na hora de uma briga Na hora de um jogo de posição física Sabe? Em vários momentos O Atlético é engolido fisicamente Por ter jogadores muito jovens na sua equipe Jogadores ainda franziros, sabe? Acho que o Campuzano dá uma encorpada nesse ponto E muita gente vai perguntar Ah! Tem alguma coisa a ver com o Silês? Zero a ver com o Silês Zero, 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 zero a ver com o Silês É um jogador que chega Para ser titular O Silês seria mais uma aposta Mais um jovem que o Atlético acredita O Silês, eu acredito que ele faça melhor Essa cabeça diária Do que saia para um segundo volante, sabe? Então o Atlético pode buscar um reforço duplo Nessa sexta-feira vai ter uma reunião Importantíssima em relação ao Silês Para saber se vai rolar ou se não vai rolar E cara, é legal a gente pensar isso Porque até mesmo olhando para a base, sabe? A gente não tem esses jogadores de mais pegada A gente pode falar do Cauã A gente pode falar do Juninho Mas não são esses jogadores desse perfil, sabe? São jogadores mais técnicos Jogadores de uma saída de bola mais qualificada E o Atlético vai tentando preencher cada vez mais Essas arestas do mercado Repetindo Já falei isso mais duas vezes ao longo do vídeo Mas vou voltar a falar Qualificando o grupo O Atlético olha para o futuro com a possibilidade De trabalhar com um grupo melhor De oferecer ao treinador, à comissão técnica Um grupo melhor, sabe? É muito gratificante entender Que o projeto que o Atlético busca Não é um projeto também só voltado para o futebol brasileiro Olhar para o futebol internacional E buscar jogadores importantes Faz parte do próprio façom Veio do futebol chileno, sabe? O próprio façom no jogador Que eu acho que a gente tem que levar em consideração Assim como uma boa aquisição Um jogador de mais experiência Então, se chegar essa temporada Vai ajudar bastante Se chegar a temporada que vem Vai ajudar bastante Mas, no final das contas Eu comemoro mais a ambição do Atlético Seria mais de 50 milhões de reforços Seria realmente uma conta Que é um pouco até difícil de acreditar Que o Atlético está investindo Muita gente falou Ah, o Atlético não investe O Atlético não investe Está aí, o Atlético está investindo Já investiu grana em quase todos os jogadores Que chegaram Investe essa grana Olhando para o futuro Como é o caso de Pedrinho Como é o caso De outros jogadores Façom, Nico Hernandes Então, é um mercado da bola Que eu comemoro bastante Vamos ver se o Campuzano chega Vamos ver se Essa sexta-feira vai ser um dia De se aproximar As negociações Mas, como eu falei É um Atlético buscando sempre Reforçar a equipe Obrigado E aí